No castelo Põe o cotovelo Em alfama Descanso o olhar E assim Desfaço o novel Azul e meia À ribeira Encosta a remessa Ao me falem Da gama do texto Dançam eles Gordados e pressa Na camará Um beijo Lisboa Menina Nossa Menina É a luz Que meus olhos veem Tão toda Teus seios são escondidas Marinha Brilhão Brilhão que me traz A porta Tevei Eu passo por ti Mas a graça Eu vejo Eu vejo-te nua Quando um Te amo Te amo e sorri És mulher Quero Perde a rua E no bairro Mais alto Mais alto do sonho Que meus olhos veem Tão toda Teus seios são escondidas Marinha Brilhão que me traz A porta Cidade Cidade A portuí A portuí De nada Tu olha A barba Estendida Lisboa Menina E moça Amada Cidade Mulher Da minha Vida Lisboa No meu amor Deitada Cidade por minhas mãos despida Lisboa, menina e moça amada Cidade mulher da minha vida 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 Amém